Eu não tenho palavras pra agradecer a festa que vocês estão proporcionando pra gente hoje. Durante a noite vocês vão me ver emocionado várias vezes, ver o Caio emocionado várias vezes, Gabriel e a Débora também. Muito obrigado e vamos começar a festa. Vocês já começaram há muito tempo. Vamos! Ainda falta o sol se pôr e assim é o paraíso, a onda bate e eu vejo você. A energia que ficou reflete o seu sorriso e eu preciso te dizer. Tudo que eu penso estranho, mas já que é assim eu vou até o fim pra te convencer. E você diz que o longe não é o bastante pra viver. E eu te digo então, me dê a mão, concordo com você. Quem tá muito feliz dá um grito a ele. Já era por perto e é você que eu considero. E já é certo em te levar pro meu destelo. Eu vou viver pra te fazer feliz. E é por você meu sentimento mais sincero. Eu e você é um universo paralelo. Eu vou viver pra te fazer feliz. Tudo que eu penso estranho, mas já que é assim eu vou até o fim pra te convencer. E você diz que o longe não é o bastante pra viver. E eu te digo então, me dê a mão, concordo com você. Ai, Angar, vem todo mundo na palma, dá mão comigo, aí! Aí, bem-vindo a um dos dias mais felizes da minha vida! Com você, viajar o mundo Com você, só mais um Sai do chão! E você diz que o longe não é o bastante pra viver. E você diz que o longe não é o bastante pra viver. Eu te digo então, me dê a mão Concordo com, concordo com você Muito obrigado, muito obrigado Tá que tá ficando gostoso, ficando muito legal O nosso amor é novo, amor é veneno do mal Tá que tá gostoso, ficando bonito demais Angares, cacho é gostoso, eu quero sim Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Adocica, meu amor, adocica O sonho terminou, mesmo com tudo errado as coisas podem melhorar Levante a cabeça e enche o peito pra falar Em tudo que eu quiser eu posso e faço numa boa É só acreditar que a nossa história agora é outra Foda a família e vou falar Vamos enxergar a lei que Cristo vou deixar Diversidade física, racial e cultural O que se foda, todo mundo é igual Então é assim que a vida faz Quem não pular fica pra trás Então é assim que a vida faz Quem não gostar fica pra trás Nossa história é essa Não importa a minha pressa Fica assim e nada mais Mas enquanto o tempo passa Vamos aí, vamos aí, vamos aí Então o sonho terminou E tá no espéu que essa expressa E eu vejo o sol se for Meu sonho tão giro vai me pastar E é só acreditar Que tudo vai melhorar Sai do chão Então é assim que a vida faz Então tira tudo que te traz Um dia uma festa E o outro nem se interessa Fica assim e nada mais Mas enquanto o tempo passa Ei, ei, ei Não sou o interno E a luz pega essas peças Que eu vejo o sol se for Eu sou a vida ou se manifesta E é só acreditar Meu Deus do céu É só acreditar Que tudo vai melhorar Que o escracho vai bombar Com os amigos a caminhar Muito obrigado pra quem aqui está Então é assim Então é assim O sonho terminou E o sonho terminou E o outro nem se for E o outro nem pode melhorar Levantiu a cabecinha de peito pra falar E o que quiser eu vou te faço Uma coisa é só acreditar Que a nossa história agora é outra Toda a família vai falar Trava a mão sem chegar Ainda difícil do mundo lutar E só de física, racial e cultural E se foda, todo mundo é igual Tchau 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 Tchau